Pessoal, vamos falar sobre o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, que é um tratado que o Brasil já assinou, mas ainda não ratificou, mas pode ratificar a qualquer momento. Está no Congresso para ser votado. Vamos entender o que é isso, o que isso significa, e mais do ponto de vista libertário. Isso é uma coisa boa, uma coisa ruim, afinal a gente gosta de bomba atômica, não gosta de bomba atômica. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lado Escuro da Lua. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, armas atômicas são um problema bastante sério na humanidade. Vários países têm armas atômicas, e essas armas são realmente coisas extremamente destrutivas, extremamente danosas, não só a população como o meio ambiente também. É uma coisa realmente muito ruim. Elas surgiram no final da Segunda Grande Guerra. Você lembra, a Segunda Grande Guerra acabou justamente quando os Estados Unidos dispararam as duas primeiras bombas atômicas contra o Japão em Hiroshima e Nagasaki, causando uma quantidade enorme de mortes, e daí o Japão se rendeu e coisa e tal. Foi certamente um ato absurdo numa guerra, porque foi um país matando as pessoas, os indivíduos do outro país. Um absurdo sobre qualquer aspecto que se veja. Mas tem gente que defende isso na ideia de que resolveu a guerra rápido, que a guerra iria durar mais muito tempo, com muito mais mortes, se não tomasse uma ação desse tipo. Eu particularmente discordo completamente disso. Acho que foi uma violência desnecessária dos americanos. Mas enfim, isso aí é história. O que aconteceu a partir daí? Os Estados Unidos desenvolveram bombas, testaram bombas. A União Soviética desenvolveu bombas, testaram bombas. Existe um grupo de sete potências nucleares no mundo, que agora já são mais do que sete, porque depois entrou... Bom, primeiro, quem que é? França, Inglaterra, Alemanha e mais alguns países ali da Europa, Estados Unidos e alguns dizem que Israel tem bomba atômica, outros dizem que não tem, ninguém sabe. Israel não fala nada quanto a isso. O fato é, existem essas potências atômicas e depois, posteriormente, a Índia e o Paquistão também têm armas atômicas hoje em dia, desenvolveram. A ideia desse tratado era justamente evitar que isso virasse algo comum, que daqui a pouco todos os países têm armas atômicas, e aí pra um ditador maluco resolver jogar bomba atômica em outro país seria um pulo, seria muito arriscado, então é melhor acabar com essa proliferação de armas nucleares aí pra outros países. É lógico, é evidente que esse tipo de tratado contém uma hipocrisia implícita, que é o fato de que nenhum dos países que tem arma nuclear está assinando esse tipo de coisa, óbvio, lógico. Tipo assim, não é, eu acho super justo você não ter arma atômica, tá? Eu não vou, eu vou continuar, não vou... É muito engraçada a coisa, né? Inclusive, já tá claro, os países da OTAN, inclusive, já falaram todos que não vão assinar esse tratado, não vão ratificar, é coisa e tal, mas, dos demais países, um monte aderiu, o Brasil foi um dos articuladores dessa coisa, o Brasil se ofereceu pra fazer as negociações e coisa e tal, isso foi assinado em 2017 pelo governo Temer, mas veja, como é que funciona tratado, esses tratados internacionais? Isso não é automático, né? Primeiro, o país vai lá e submete, adere ao tratado, mas o fato dele aderir ao tratado, adere ou assina o tratado, não quer dizer que aquele tratado comece a valer imediatamente. Na verdade, ele, tipicamente, ele tem algumas cláusulas de espera, no caso desse tratado, a cláusula de espera, é que deveria haver pelo menos 50 países ratificando esse compromisso, no que tivesse 50 países ratificando, depois de 90 dias, haveria, o tratado entraria em vigor, mas entraria em vigor só se 50 ratificassem, né? E o que é ratificar? É diferente de se inscrever ou de assinar ou de subscrever um tratado. Ratificar é que, depois disso, esse tratado é trazido para o país e o Congresso tem que votar esse tratado, tem que aprovar esse tratado. No momento que o Congresso ratifica esse tratado e as outras condições são válidas, no caso deste tratado particular, a condição que tinha é haver em outras 50 ratificações mais 90 dias, repara como é a Constituição brasileira, né? Tem aqui, o artigo 49 da Constituição é competência exclusiva do Congresso Nacional e tem um, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos, compromissos gravosos ao patrimônio nacional, que é o caso desse, ou seja, existe um encargo significativo brasileiro, o Brasil se compromete a não produzir armas nucleares. Agora, repara, repara a palavra. Resolver definitivamente. Isso quer dizer o quê? Isso aqui não vai para a sanção do Bolsonaro, não vai para nada. No que o Congresso votar essa mensagem aqui, eu vou mostrar para vocês, é a mensagem 516 de 2018, que é justamente a mensagem para a ratificação desse tratado. No que o Congresso votar e aprovar, por maioria simples isso daqui, o tratado está valendo, acabou, não tem mais essa, não tem como voltar atrás, não tem como mudar. E veja, tratados internacionais são entendidos como algo acima da legislação básica. Em tese, nenhuma mudança constitucional poderia afetar esse tratado. Então, assim, é uma coisa que é escrita em pedra, em tese, né? É tudo em tese, né, gente? Você sabe, na prática, esse negócio de justipositivismo, se alguém quiser, reescreve a porra toda e acaba, né? Mas, em tese, seria uma coisa definitiva. O Brasil teria se comprometido a não ter armas nucleares nunca mais. Pois bem, então é isso que está perto de acontecer. Se a gente ver aqui como é que está o andamento dessa mensagem 516 de 2018, que é justamente a ratificação desse tratado, tratado da não proliferação de armas nucleares e coisa e tal, ele foi aprovado, acabou de ser aprovado de... Não, onde é que está isso? Qual que é a história? Esse negócio estava na Comissão de Relação Exterior e Defesa Nacional desde 2018, estava parado lá. Já tinha sido aprovado essa mensagem, porém, o presidente da Comissão de Relações Exteriores não havia encaminhado isso para a votação no Congresso até dia 25 de agosto agora. O atual presidente dessa comissão é o Aécio Neves. O Aécio Neves pegou a comissão, esse relatório já estava aprovado, que foi aprovado em 11 de 12 de 2018, o parecer do deputado Luiz Carlos Auli, nem sei se ele ainda é deputado, isso foi em 2018, mas enfim, é esse relatório dele aqui. Então, ou seja, foi aprovado, o que aconteceu agora foi, o Aécio Neves encaminhou para a votação em plenário e conseguiu urgência, aqui ó, prioridade, regime de tramitação, prioridade. Então, isso vai ser votado logo. A gente não sabe em que dia exatamente, mas isso vai ser votado rapidamente. E daí fica a grande questão, né? Isso é uma coisa boa, é uma coisa ruim? Vamos dar uma olhada aqui na proposta. Na mensagem, a gente fala basicamente sobre a importância que o tratado de não proliferação, que o Brasil, que a arma atômica, o Brasil já tem tratados, por exemplo, com a Argentina, já assinados e ratificados entre Brasil e Argentina, que os dois se comprometem a não ter armas atômicas. tem outros tratados que o Brasil já assinou nesse sentido também, mas esse tratado é o maior deles, é o grande tratado mundial que um monte de gente assinou, um monte de gente entrou nisso daí. Lógico, menos quem tem a bomba atômica, quem tem a bomba atômica não entrou não, mas do resto da galera um monte de gente entrou, né? Então, olha só o que diz aqui, né? Reconhecendo que é importante, isso aqui é o tratado em si, reconhecendo que é importante para a segurança, para a paz, não sei o que lá, a proposta é os países que não têm bomba atômica se comprometerem a não ter bomba atômica, não criar bomba atômica, e ao mesmo tempo a pressionarem os países que têm bomba atômica a não ter mais a bomba atômica, a descartarem as bombas todas deles lá e desativarem todas elas, né? Isso vai acontecer, lógico, depois de amanhã. Evidentemente, que vai ser muito fácil o Brasil, o Paraguai e a Argentina falar para os Estados Unidos, pô, aí, a gente assinou aqui, agora tira, apaga suas bombas aí, desliga suas bombas todas aí, né? Para com isso, né? Lógico que não vai acontecer nunca. O que vai acontecer é que o pessoal está se comprometendo a não ter bomba atômica nunca a troco de nada, porque no final das contas é isso que vai acontecer, né? Então está dizendo aqui que cada Estado parte, compromete a jamais em nenhuma circunstância desenvolver, testar, produzir, fabricar, pipipi, popopó, armas nucleares, dispositivos explosivos nucleares e coisa e tal, transferir para qualquer outro receptário, de qualquer maneira, não sei o que lá, receber a transferência do controle sobre armas nucleares, enfim, você não pode não apenas desenvolver, você nunca vai poder comprar armas nucleares, nunca vai poder ter armas nucleares, né? Utilizar ou ameaçar utilizar armas nucleares, ok? Assistir, encorrajar, induzir quem quer que seja, enfim, é isso que fala aqui todo mundo, a ideia justamente é essa, aí depois fala que vai encorajar os países signatários a falar contra isso para os outros países que têm hoje armas nucleares e coisa e tal, enfim, essa é o tratado que o Brasil aceitou e veja, é lógico que o Brasil aceitou esse tratado também tendo em vista contrapartidas em outros aspectos, né? É que não está aqui no tratado, o tratado é só isso daqui, só que você compromete a não ter armas atômicas e ponto final. Agora, certamente você pode saber que isso aí na época teve negociação e coisa e tal e está tendo pressão neste momento também para o Brasil assinar esse tratado aí, porque lógico, os países que têm bombas atômicas não querem que os outros países tenham bombas atômicas, fazem um sentido enorme, eles mantêm a força deles assim e ainda reduzem a possibilidade de um maluco qualquer na presidência, o Ciro Gomes doido da vida, resolver, sei lá, bombardear a Guiana Francesa, alguma coisa dessa, né? Enfim, isso é o que se tem em votação, deve ir para votação rápido, imagina-se que essa semana não foi votado ainda, tá? Mas imagina-se que essa semana vai ser votado, o voto é maioria simples, então tem 50% dos deputados presentes na sessão, mais um deputado já está aprovado o tratado e pronto, né? Não tem sanção pelo presidente, como eu falei. Por quê? Porque em tese o presidente, o executivo já aceitou isso lá atrás. O executivo quem assinou o tratado lá em 2017 era o Temer, mas em tese é a presidência da república, o executivo brasileiro que assinou isso lá atrás. Então, uma vez que o congresso aprove, acabou, não tem mais ninguém para dar pitaco aqui e já está aprovado, né? Então, é isso daí. Agora vem as duas questões. Primeiro, o que você acha disso daí? É lógico que, como eu falei para vocês, esse tratado tem uma hipocrisia intrínseca enorme, porque nenhum país que tenha arma, e mesmo aqueles que estão próximos de ter arma, jamais vai assinar esse tipo de coisa, só está assinando o pessoal que realmente está lá na rabeira da coisa. Tem muita gente que acha que o Brasil deveria percorrer esse caminho de ter armas atômicas para se defender e coisa e tal. Sinceramente, eu acho que isso daí é uma besteira. No final das contas, a minha visão de mundo é que o Estado está perdendo força. A entidade Estado, não só aqui no Brasil, como em todos os países do mundo. E bomba atômica é algo que serve para uma briga de Estados, porque é uma arma que tem uma destruição enorme. Um indivíduo lutando contra outro indivíduo, usar uma bomba atômica é um negócio que simplesmente vai causar tanto dano colateral, tanta externalidade negativa, que não é economicamente viável usar esse tipo de coisa. Como eu falei para vocês, eu acho que numa capistão, numa sociedade libertária, a pessoa pode ter a arma que ela quiser. Você pode ter o que você quiser, a propriedade privada é isso, se você tem... Ah, mas para que a pessoa vai ter uma arma atômica se não for para causar? Não interessa o que a pessoa vai ter, ela vai ter porque ela coleciona a arma atômica, foda-se. Ela quer ter uma bomba atômica recreacional para brincar no quintal dela, não tem problema. Desde que ela tenha um negócio e não cause externalidade para outras pessoas, não ameace outras pessoas com aquilo, ela pode ter a bomba atômica que ela quiser à vontade. O que eu acho é que num mundo sem estados, num mundo baseado em ações voluntárias, em contratos voluntários, uma bomba atômica deixa de ter um valor grande. Por quê? Porque ela é tipicamente uma arma para você fazer destruição em massa. e isso só interessa países delimitados geograficamente. No que você tem, empresas de segurança privada que trabalham na mesma área, não valeria a pena você usar uma bomba atômica uma contra a outra porque você acaba matando gente que não tem nada a ver com a história. E isso gera prejuízo para empresas de segurança privada. Então, a minha visão é que uma arma atômica, primeiro, ela é cara demais e, segundo, ela não tem nenhum objetivo no que tange a segurança num mundo sem estados. Então, acho besteira isso daí, pra mim faz muito pouca diferença isso no final das contas. Eu já falei pra vocês, eu acho que é uma ilusão essa ideia de que o Estado defende o indivíduo, não defende, o Estado defende ele mesmo, a verdade é essa. O exército, a marinha, a aeronáutica, protege o que? Protege quem? Protege o governo federal mesmo, o pessoal rico lá, os políticos e coisa e tal. O pessoal que está do lado de fora, o indivíduo mesmo, o pagador de imposto, meu amigo, você acha que eles vão fazer pensar duas vezes antes de sacrificar você pra ajudar a causa deles? Fazem isso, já fazem isso hoje, já matam quem precisar matar pra ganhar mais dinheiro lá em cima, no final das contas é isso daí. Então, eu acho excelente que votem, que aprovem esse troço, que acabem com isso daí. Vai mudar o fato de que Estados Unidos tem bomba atômica, a Rússia tem, a China tem, não sei o que lá, não, não vai mudar. E pronto, não tem que mudar mesmo que esses estados vão cair também muito em breve com a informação descentralizada e distribuída. Então, minha visão é essa. acho que beleza, tomara que passe, tomara que votem, é menos uma dor de cabeça aqui no Brasil pra fazer isso daí. Agora, tem muita gente que tá contra isso. Você vai ver uma pressão muito forte do governo Bolsonaro, dos militares, contra esse tipo de coisa. Se eles vão ter força suficiente para negar essa ratificação, aí é outra história, a gente não sabe. Porque isso pode acontecer também, eles podem botar em votação e perder. E o tratado não ser ratificado. E aí pronto, pega esse tratado, bota na gaveta, o Brasil não assinou isso. O Brasil pode então começar a fazer bomba nuclear? Não. Lembra? O Brasil tem acordo com outros países da América, tem um acordo com a Argentina, tem um monte de acordo que proíbe ele de fazer bomba atômica já assinado, já em validade. Então, em tese, também não adianta, não muda nada com esse tratado aí nesse sentido. Mas é lógico, um tratado ratificado por muitos países é um tratado mais complicado de você quebrar. um tratado binacional Brasil e Argentina talvez seja um tratado mais simples de você quebrar simplesmente porque você pode negociar com a Argentina e falar, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar esse troço aqui, a gente rasga aqui, você rasga aí, eu rasgo aqui, acabou. É possível, é um contrato, né? E finalmente, o último aspecto dessa coisa toda, olha só como é que essa coisa na verdade é uma capstão que esse pessoal vive. Tá vendo essa questão de tratado? Como é que é o negócio? O pessoal aceita isso, aceita aquilo? É um contrato que eles estão fazendo aqui. Estão fazendo um contrato, um contrato merda? um contrato merda, mas as pessoas às vezes fazem um contrato merda, isso aí faz parte de negócio, né? Então, repara, os países podem fazer contratos entre si livremente. Ah, e se alguém romper esse contrato aqui, o que vai acontecer? Em tese nada, porque não tem um governo mundial que vai garantir o contrato que vai acontecer que as outras partes vão falar, olha só, você rompeu o contrato, viu? Então eu também posso fazer não sei o que lá porque você rompeu o contrato que tinha comigo. Você é uma pessoa que não está respeitando um contrato assinado. é exatamente o tipo de coisa que a gente vai ver entre indivíduos numa sociedade libertária. A pessoa está lá, não tem um governo em cima dela, se ela desrespeitar alguma coisa, em princípio, o que vai acontecer com ela? Nada. Agora, veja, o pessoal está vendo, as outras pessoas estão percebendo que você está agindo de forma fora do que foi combinado, está rompendo contratos, está fazendo ações indevidas, né? Isso naturalmente tende a te isolar na sociedade mundial. Então, de fato, o que vai acontecer com essa votação? Eu não sei. Para nós libertários, no final das contas, o melhor é que passe mesmo que não tenha isso, não tem dor de cabeça com arma brasileira. Lembra? Ah, não, mas o Brasil vai ter arma nuclear, ele vai ser mais forte para brigar com a Alemanha, com a França, com os Estados Unidos. Esquece, meu amigo, nunca que o Brasil vai ter força para brigar com esse pessoal. Sabe para que vai ser usada essa bomba atômica aqui no Brasil? Contra você, indivíduo. Contra você, se você fizer uma... Amanhã aí, sai o Bolsonaro, entra o Lula, implementa uma censura nas redes completa e se sair fora, ameaça jogar bomba na sua casa se você romper a censura da ditadura de esquerda. É contra você que vai ser usado. Então, eu prefiro que passe mesmo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.